Ah, gaúcho! Gaúcho, você precisa parar com essa sua mania muito feia de ficar pegando vídeo na locadora sem pagar, tá bom? Desculpa, Ju, é que eu fico aí à noite sem nada pra fazer e podia fazer uma visitinha, né, depois. Ah, uma visitinha? Ah, eu vou fazer uma visita pra minha avó hoje, quer ir junto? Ah, esquece. Depois eu cato a fila. Não, depois. Depois o seu Orestes chega e me dá uma dura, descobre tudo. Eu vou pegar eu mesma, tá? Ok, Magá. Estou pronto. Ai, homem é tudo igual mesmo, né? Bagunça. Ai, cheio. Que afogada que não me levou a nunca. Quer dizer que ainda estava escondendo outra? Brincadeira. Bobagem. Bobagem. Macumba pra levantar um mocotó? Só se a macumbeira for muito linda, pra não dizer outra coisa. Hidroginástica. Ninguém faz comigo? Ai, meu Deus. Isso aí cansa de tanta animação. Não, Natana, garota. Vai procurar sua turma. Vai. Mas, seu Sabuco, o negócio é o seguinte. Pra um bom Clablopo, não tem coisa que não resolva. É Nabuco, Sabuco, Nabuco com ele. Comigo mesmo, comigo mesmo. Quer dizer que você teve o mesmo problema do mocotó? Não. Foi o mesmo problema. Foi uma coisa assim parecida. Na verdade, foi o contrário, tá entendendo? É que deu um curto circuito nas coisas e não tinha quem desligar essas máquinas. É mesmo? Ô, rapaz, estou te falando sério. Teve que até ter uma benzedeira lá do terreiro do Paelim, lá de Minajá, tá entendendo? Acompanhada de mais três baldes de água, socorro? E a moça ficou dando volta em volta de eu mesmo. E soprando a fumaça de charuto, rapaz, em volta na musculatura envolvida. O senhor tá entendendo? Rapaz, mas toma em balde de água. E funcionou? Ó, na verdade, a moça era tão feia, mas tão feia, que só deu lembrar dela. E eu fiquei de folga, foi pra mais de um mês. E aí, pessoal? Oi. O que do ginástica que vai fazer? Eu, eu vou pra mim. Eu também. Sabe, Juliana, eu tô começando a achar que meu estado de saúde não é tão grave assim, não, né? Não. Grave. Grave é o estado dessas fitas de vídeo aqui da locadora. Olha só, essa aqui não tem nem etiqueta. Eu vou ter que pôr pra ver, né? Juliana. Espera aí, já vou. Gaúcho, Gaúcho, vem cá, por favor. Vem cá. Sabe, meu filho, eu tava aqui pensando, você não acha que eu também tô fazendo assim, tempestade num copo d'água, não? Bom, tempestade eu não digo. Pelo que tu me falou, não tá fazendo nem marola. Olha, eu não sei bem que eu tô ouvindo pra um cara cafajés que nem você, entendeu? Fazer que você nunca... Ah, tá bom. Se é pra te agradar, eu me... Não precisa não, entendeu? Eu tenho que tirar esse assunto na minha cabeça, rapaz. Parece que eu nunca ouvi outra coisa nesse mundo. Não é o dadinho, o saradinho. Onde? Meu Deus do céu. Magali, pelo amor de Deus, vamos começar esse troço aí de mocó, tá começando essa alucinação no meio da fita aqui, pelo amor de Deus. Pelo contrato do Ronaldinho! Vamos lá, simboleda! Dona Bárbara, a senhora conseguiu! Não disse que eu ia ser a diferença? Mas eu posso fazer a visita hoje, então? Mas a visita é só domingo, dona Bárbara. Eu não sou mulher de me contentar com limites. Viu como eu tenho amigos importantes? Ai, dona Bárbara, eu não sei nem como agradecer. Eu vou lá agora mesmo. Um dia você vai saber. Na hora certa você vai saber. Profissionalismo é outra coisa. Prometo, entrego. Será que vou ter que te mandar cobrança pelo correio?